Eu vou! Vamos embora! Quero mulher toda hora com o meu dia Eu quero fosso, eu sou da ousadia Quero mulher toda hora com o meu dia Mas pra você me ter Que casca, tem que levar a minha Pra poder me amar Pra você me ter jantar Que casca, tem que levar a minha Pra poder me amar Dinheiro é de menos, prepara pra entender Dinheiro com o meu dia, só pra usar você Me quiser mais escuro, quero logo aqui Veja toda a origem, quero ver o seu aqui Eu quero fosso, eu sou da ousadia Quero mulher toda hora com o meu dia Eu quero fosso, eu sou da ousadia 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 Quero mulher toda hora com o meu dia Eu quero fosso, eu sou da ousadia 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 Eu quero os loucos, eu sou na fania Quero mulher, toda hora, todo dia Eu quero os loucos, eu sou na ousadia Quero mulher, suaiga, 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 suaiga Mas pra você me der Tem que gastar, tem que ter bala na agulha, sua beleza Ela é meu primeiro, não Tem que gastar, tem que ter bala na agulha, sua beleza Dinheiro é dinheiro, você quer viver Tem que gastar, tem que ter bala na agulha, sua beleza Tem que gastar, 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 tem que gast A CIDADE NO BRASIL